Bom dia, senhoras e senhores! E aí, rapaziada, tudo suave na Nation? De boa na lagoa, mano? Será que meu papelzinho aqui não vai voar, tio? Então é melhor a gente já falar logo, tem que falar, né, mano? Antes que o papel voe. Bom, o que que acontece? Hoje é quarta-feira. Hoje é dia de falei bonito. E vamos direto ao assunto, né, mano? A palavra de hoje foi enviada pelo meu maninho aí, Felipe Barbosa. Felipe Barbosa enviou a palavra sádico. Já faz tempo, hein, mano? Já faz tempo, hein, Felipe? Foi dezembro, cara. Foi o último falei bonito de dezembro. Então o Felipe Barbosa aí mandou a palavra sádico, né, pedindo pra que a gente falasse sobre o significado da palavra sádico. Bom, então vamos lá. A palavra sádico é derivada do Marquês de Sade. Né, mano? E quem foi o Marquês de Sade? Eu sei lá quem foi o Marquês de Sade, tá ligado? Eu achei isso na internet, hein? E eu achei que fosse bacana falar. Mas assim, eu não tive tempo de pesquisar a história do Marquês de Sade. Mas até onde eu entendi, o Marquês de Sade parece que ele tinha um sadismo. Mais voltado pro lado sexual da coisa. E o que que é o sadismo, né, meu? O que que é ser sádico? Ser sádico é sentir prazer no sofrimento das outras pessoas, tá ligado? É sentir prazer no sofrimento alheio. Então assim, o sadismo ele é muito, ele é muito, muito, muito voltado também, né? Pro, pro, pro lado sexual, né, meu? Então existem muitas pessoas que eu acho que era o caso desse Marquês de Sade aí. Que deu origem ao nome, né, sadismo. Então eu acho que ele sentia prazer, né, meu? Ele sentia prazer ao ver o sofrimento, que pode ser sofrimento físico ou psicológico, de outras pessoas na hora do coito, né, mano? Na hora do sexo, né? Manja? Enfim. Então, é... Sadismo, né, meu? Vem disso daí. Da pessoa sentir prazer no sofrimento alheio, né, mano? E... E hoje em dia a gente vê muitas pessoas sádicas, né, mano? No mundo. Né, meu? Hoje em dia é uma coisa comum, né, meu? A pessoa sentir prazer e ver uma outra pessoa se dando mal, né, meu? E ver outra pessoa sofrendo. A tal da vingança, né, às vezes. Às vezes a pessoa fez mal pra você, aí você quer se vingar de qualquer jeito, né, mano? Isso é uma forma de sadismo, né? Porque você está sendo sádico na hora que você vê aquela pessoa sofrendo, mesmo que aquela pessoa tenha feito mal pra você. Aí você vê aquela pessoa sofrendo e você sente prazer nisso. Você fica feliz com isso. Ah, lá, ó, bobão, lá, ó. Né, me zoou, agora tá lá se ferrando. Tá ligado? Isso é uma forma de sadismo, né, meu? Isso é uma forma de... É uma das maneiras de ser sádico. Manja? Mas, enfim. Então, meu salve especial aí é o Felipe Barbosa. Felipe Barbosa. Será que ele é parente da minha mulher, mano? A mulher chama Águida Barbosa. Brincadeira. Barbosa é um sobrenome comum pra caramba. Se fosse Durão, né, mano? Se fosse Durão, que é bem mais incomum, aí a gente podia nem pensar, né? Ó, o cara é meu parente. Ó o trânsito lá. Então. Então aí, meu salve especial aí pro Felipe Barbosa. Né, que mandou a palavra de hoje. A palavra escolhida. Sádico. Pessoas que... Que sentem prazer no sofrimento alheio. Né, meu? E que pode ser um sofrimento físico ou psicológico também, né, mano? Manja aquele cara que cai na mente da pessoa. Né, meu? É, aquele... Mano, tem muito cara que faz isso em criança, né, velho? O cara pega e cai na mente da criança pra fazer a criança chorar. Ó o... Não, o cara não virou, mano. O caminhão já ia falar, ó o bobão ali com a moto. Lá, metendo a moto, o caminhão ia virar. Esse caminhão... Vê se esse caminhão basculando, esse caminhão tá tudo entrando aí, velho. Agora mó poeira, o cara jogando, poeirando em nós. Então, e... Então, assim, tem muita gente que faz isso, né, mano? Com criança. Cai... Cai na mente da criança lindo, né, mano? Só pra ver a criança chorar. Isso é uma forma de sadismo também, né, meu? Certo? Então, aí, muito obrigado aí ao Felipe Barbosa. E faça como ele, tá ligado? Manda uma palavra aí nos comentários desse vídeo pra ser comentada na próxima quarta-feira. Se a sua palavra for escolhida, assim como o Felipe, você ganha um salve especial no vídeo do Durão, no próximo Falei Bonito. Suave? E, mano, aquele velho desafio, né, velho? Se você quiser mandar aí uma frase com a palavra sádico ou sadismo, né, mano? Você pode mandar aí a palavra aí pra mim e a melhor palavra, né, meu? A palavra que tiver... A melhor palavra, ó. A melhor frase. A frase que tiver mais bem escrita, tal. Mais correta. Aí eu publico lá no Facebook e no Twitter pra todo mundo ficar sabendo que você tá falando bonito demais, manja? Enfim, e só pra terminar, quando eu tava vendo a parada do Marquês de Sade lá, será que deu um BOzinho ali na frente, ó? Que os guardas tá lá. Apareceu lá uma pessoa lá nos comentários que sugeriu um filme. Os Contos Proibidos do Marquês de Sade. Os Contos Proibidos do Marquês de Sade. Ixi, mano, e eu conheço o cara, hein? Ah, não, não é o cara que eu conheço, não. É parecido. Então, os Contos Proibidos do Marquês de Sade. O pessoal tava dizendo lá, quando eu tava pesquisando lá da palavra, né, o melhor... A melhor definição da palavra sádico, eu vi que algumas pessoas comentaram sobre esse filme, dizendo que era um filme excelente. Acredito que não é um filme pra crianças, né, mano? Então, tá ligado, né? Os adultos aí, fiquem ligados. Mas, eu acho que até eu vou procurar ver qual é que é desse filme aí. Enfim, aquele abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.